Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar, histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar encheu o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, e em casa de Simão. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar, fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. E seu nome era Jesus de Nazaré. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Mas foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar. E seu nome era Jesus de Nazaré. E seu nome era Jesus de Nazaré, que no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Ainda hoje, ao cair da tarde, sem muito alarme, É favor dizer Que vou pregar o meu sermãozinho Pelo caminho que eu percorrer Se alguém quiser escutar meu canto Procure um canto pra se ajeitar Que eu vou passar ao cair da tarde Sem muito alarde a cantar o lar Favor dizer que ando muito rouco De tanto e tanto que ando a pregar Que me preparem um microfone E um violão pra me acompanhar O meu recado será pequeno Mas bem sereno eu irei lembrar Que ainda é tempo de esperança É que tudo alcança quem sabe amar Vou explicar porque às vezes canto Querendo ver meu irmão feliz Por que razão acredito tanto Na juventude do meu país E vou gritar que for mais difícil O impossível ela acreditar É mais difícil e impossível Viver a vida sem esperar Eu vou brincar com meu povo jovem Que se comove ao me ouvir falar E nas escadas de alguma igreja No meio deles vou me sentar E vou falar-lhes do Nazareno Que tão sereno ensinou a paz E ao escutar meus irmãos mais novos Eu partirei sem olhar pra trás Tenho certeza de que a semente Que eu desplicente deixar cair Vai encontrar solo pra morrer Pra depois nascer e depois florir E quando enfim se tornarem fruto Que eu hei de dar a quem não tem Só vou pedir a semente dele Para eu plantar outra vez amém Ainda hoje ao cair da tarde Sem muito alarde é favor de Deus Que vou pregar o meu serrazinho Pelo carinho Que eu te for Se alguém puder Se alguém puder Meu amigo deixou seu dinheiro Sua herança e os direitos que tinha Era jovem demais o menino Disse o pai, o vizinha, vizinha Meu amigo encontrou a verdade E em seu rosto banhado de luz Pelas ruas de sua cidade Meu amigo imitava Jesus Irmão vento, irmão sol, irmã lua Irmão lobo, tu és meu irmão Cuxinó sabia, criaturas de Deus Somos obras de suas mãos Somos obras de suas mãos Meu amigo viveu sem ter nada Por esposa escolheu a pobreza Era jovem demais o menino Não podia ter tanta certeza Foi assim que ele abriu um caminho Para quem quer viver só de amor Não ficou muito tempo sozinho Gente nova o seguiu com fervor Irmão vento, irmão sol, irmã lua Irmão lobo, tu és meu irmão Irmão lobo, tu és meu irmão Meu desejo De topar com Francisco de Assis Calça lita no chão, mundo novo Mil ideias de renovação Eles são consciência do povo Queira Deus que eles cresçam, irmãos Irmão vento, irmão sol, irmã lua Irmão lobo, tu és meu irmão Ruxinol Ruxinol, sabia criaturas de Deus Somos obras de suas mãos Somos obras de suas mãos Filosofia não me deu felicidade Explicação não explicou o que eu te fiz Eu tinha tudo ao meu redor Saúde, paz e tanto amor E mesmo assim não soube ser feliz Minha casa é a casa do Senhor Minha casa é a casa do Senhor Minha casa é a casa do Senhor Eu me afastei porque eu pensei ser meu direito Usar daquilo que era meu Usar daquilo que era meu como escolhi Eu tinha tudo ao meu redor E Deus me dava o seu amor E mesmo assim, meu Deus, eu não ouvi Minha casa é a casa do Senhor 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 E mesmo assim sem nem estar Minha casa é a casa do Senhor. 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 Minha casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa do Senhor. Minha casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Vou lhe contar uma história de uma jovem chamada Maria Em Nazaré da Galiléia, outra igual eu não sei se existia Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José Vou começar minha história relembrando as garotas de então Em Nazaré da Galiléia, o assunto era libertação Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé Vou prosseguir minha história relembrando as ideias que havia Em Nazaré da Galiléia, a mulher muito pouco valia Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de José Só sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de José Vou recordar nesta história as batalhas que o mundo hoje trava Em Nazaré, em Nazaré da Galiléia, lá também já se massificava Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré ainda não conhecera José Só sei que Maria de Nazaré ainda não conhecera José A jovem senhora um dia recebeu um recado divino Por ela o amor nasceria, a verdade seria um menino Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José Vou lhe falar da agonia que nos dois corações se criou Pois ela explicar não podia e o marido julgar não ousou Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré mereceu o amor de José Só sei que Maria de Nazaré mereceu o amor de José Para Belém, noite e dia, caminharam pro recenseamento Ninguém deu abrigo a Maria, ninguém deu abrigo a Maria Não havia mais alojamento Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos Só sei que no ventre daquela flor rejeitaram o libertador Só sei que no ventre daquela flor rejeitaram o libertador Vou terminar minha história, recordando os casais de hoje em dia Em Nazaré da Galileia, o divórcio também existia Não sei se eram verdes seus olhos, não sei se foi loira ou morena Só sei que Maria de Nazaré foi fiel a seu Deus e a José Só sei que Maria de Nazaré foi fiel a seu Deus e a José Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança, um aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava, lá no Alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizer a estriculia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol doente Corre o tempo e hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam do desquite ou do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem o divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo paz O amor virou consórcio não viria O amor virou consórcio não viria A CIDADE NO BRASIL Alô meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Andei por mil caminhos e como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar Embora eu me afastasse e andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Eu não me acostumei nas terras onde andei Alô meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Gastei a minha herança comprando só matéria Gostou minha esperança de outra vez te encontrar Voltei arrependido, meu coração ferido E volto convencido que este é o meu lugar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei É muito jovem minha oração É muito jovem minha oração Talvez não tenha maturidade Mas tenha verdade Do meu coração, do meu coração De jovem cristão Do meu coração, de jovem cristão Eu fiz da esperança o meu rumo certo Cheguei muito perto de onde eu sonhei Caí muitas vezes Não posso mentir, mas posso dizer Que as quedas que eu tive não foram derrotas Eu caí quando estive a subir É muito jovem minha oração É muito jovem minha oração Talvez não tenha maturidade Mas tenha verdade Do meu coração, do meu coração De jovem cristão Do meu coração, de jovem cristão Eu fiz da verdade Meu porto e destino E desde menino Lutei pra ser eu Errei muitas vezes Não posso negar Mas posso dizer Tranquilo e seguro Plantei meu futuro Vou colher meu pedaço de céu É muito jovem minha oração É muito jovem minha oração Talvez não tenha maturidade Mas tenha verdade Do meu coração Do meu coração, de jovem cristão 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 Do meu coração A CIDADE NO BRASIL Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Deus. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com o Pai. O Espírito de Deus fez moradia no meu coração. Sua paz me envolveu e de alegria fiz esta canção. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Deus. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com o Pai. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com o Pai. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com meu Deus. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com o Pai. Meu espírito está, meu espírito está, em sintonia com o Pai. Tchau, tchau.